Boa noite Amar a Deus é a nossa única garantia para uma amanhã abençoada e uma noite de paz Agradeça sempre e tenha uma noite de sono iluminada Que Deus remova todos os pensamentos negativos do seu dia e te proporcione uma noite abençoada Durma bem Uma noite com Deus sempre será uma noite abençoada Uma noite com orações é uma noite protegida Uma noite com fé é sinal de um amanhã vitorioso Deus continua trabalhando por nós Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite